Outro ataque brasileiro pode vir pra cima de próprio meu amor de Deus. A gente está reunindo aqui 24 delegações de 20 países que praticam futebol de rua. Ou futebol cagereiro, como é conhecido na Argentina, onde ele foi criado há 20 anos atrás pelo Fabián Ferraro, ex-jogador de futebol, militante social, que descobriu o potencial que o futebol tem como ferramenta socioeducativa, como ferramenta de formação de liderança e desenvolvimento comunitário. O futebol de rua se disseminou muito, com muita eficácia, em áreas de pobreza urbana, em periferias e favelas, em áreas de baixa renda. O primeiro partido foi duro, mas estávamos emocionados. Já no segundo partido agarramos mais confiança, nos integramos mais como grupo. Me faz feliz ver todo o mundo jogando futebol, todos juntos, sem diferença de se sou religioso, judio, musulman, me faz feliz. Eles têm consciência do seu direito, praticam futebol, através do futebol realizam o diálogo, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento comunitário e fortalecem suas lutas. Brasil e Bolívia, na hora, só com a vida dentro do campo. Uma maneira de expressão e de rescatar valores, é como um espaço que se lhe dá a um para divertir, para falar, para compartilhar. O fato de que o Brasil tenha uma presidenta mulher me parece importante, porque isso demonstra que vivemos em um mundo em que tudo é igual.